Olá pessoal, tamo de volta pra mais um vídeo de DBD aqui no canal. Galera, estou aqui com o Dwight e você pode ver que o fundo do lobby tá meio diferenciado, né? Acabou de chegar o novo evento Lua Sangrenta, Lua de Sangue e vamos ver o que é isso daqui. Acabei de iniciar o jogo, coloquei essa roupa vermelha no Dwight, tô aqui com vocês, eu não li nada. Bom, a gente vai conseguir ganhar skins gratuitas comprando com as bugigangas trombóticas, que é a moeda do evento, né? Sempre, todo evento tem isso, então. E vamos lá. Um resumo. O sangue é espalhado pela névoa sem restrição e agora ele está voltando para as partidas. Com a comunidade, deposite coágulos nas bacias de sangue para aumentar o potencial global de pontos de sangue. E acesse a aba detalhes de jogabilidade para saber mais. Ok. Legal, então a gente consegue desbloquear as trajes novos e vamos ver na jogabilidade como é que funciona. Bacia de sangue frágil. Sobreventos e assassinos podem coletar coágulos ao passar por qualquer uma das três bacias de sangue frágeis. Vamos lá. Coágulos. Sobreventos podem carregar um coágulo. O assassino pode carregar dois. Além disso, o assassino começa a partida com um coágulo. Os jogadores podem roubar coágulos atordoando o assassino ou ferindo com ataques básicos sobreventos que estejam carregando um coágulo. Carregar um coágulo revela as auras dos locais das bacias de sangue disponíveis em até 12 metros. Legal. Então, vamos supor, eu bato a palha de um assassino, pego o coágulo e ele me revela a bacia onde eu tenho que depositar. Por enquanto, entendi. Vamos lá. Os jogadores podem criar uma zona de sangue com um raio de 12 metros, transferindo um coágulo para o local de uma bacia de sangue disponível. Bacia de sangue... Bacia de sangue. O ponto de origem das zonas de sangue tem uma proteção contra a remoção de coágulos por 20 segundos. Durante esse período, o jogador que iniciar a zona de sangue recebe seus efeitos na área da partida. Entendi. Efeitos da área de sangue. Vamos lá. Os sobreventos fortalecidos por zona de sangue ficam 50% mais silenciosos quando feridos e suas poças de sangue desaparecem 50% mais rápido. Esses efeitos são dobrados ao agachar. Legal, cara. Legal. O assassino pode aumentar o tempo de investida para 100%, mas isso também fará o tempo de recarga da recuperação aumentar proporcionalmente. Legal. Além disso, em uma zona de sangue, todas as oito categorias de eventos de pontuação são multiplicadas. Por fim, todos os eventos de pontuação obtidos são multiplicados ao fim da partida. Legal, cara. Legal. Achei interessante. Só que a gente só vai entender como funciona de fato na prática. Então, sem muito mais isolação, vamos buscar jogo e vamos lá para as partidas para ver no que vai dar. Bora lá. Vamos testar esse evento. Vamos lá. Vamos lá, galera. Na escola primária de Midwich, Silent Hill. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Já estou vendo algumas bacias aqui. Aqui são as bacias, né? Um massadaco. Holy! Escolheu a pessoa errada. Escolheu. Escolheu a pessoa errada. Escolheu. Eu vou precisar pegar e roubar o coágulo dela, galera. Agora ela... Ela vazou. Então vamos lá. Bom, basicamente a gente tem que roubar... Pegar o coágulo do assassino, né? Ou seja, ele tem que ter o coágulo. A gente vai... Pega dele e deposita na bacia. É isso? É isso. E aí fica machucado. Ganha ponto de... De sangue dobrado. E geme menos, não é? Olha, são minhas primeiras impressões. Se eu estou fazendo alguma coisa errada... Perdão, tá? Você me perdoa. Você vai ter que me perdoar. Mas, enfim... Primeiras impressões. Vamos prender juntinhos. E... É isso, entendeu? Vamos prender. Vamos prender. Vai dar bom ao longo prazo. Vamos lá. É... Esse gerador que está para sair... Só que eu não posso abaixar a guarda. Porque eu estou alheio. Ou seja, eu não vou escutar a raiva de terror dela... Se ela se aproximar. Aqui ela leva. Vamos ver o que acontece se terminar um gerador desse. Absolutamente nada. Tá, deixa eu já pegar essa fita. Fala, Stephen. Eu já preciso entregar lá. Falar a verdade para você, mano. Porque... Se eu enrolar, depois dá zebra. Não pode enrolar, velho. Sadako. Você tem que ser ligeiro, cara. Se você vacila... Ela vai trabalhando o seu erro. Você está morto, filho. Ainda mais com essas novas mecânicas da Sadako. E eu vou ser eficiente, tá? Eu já vou pegar aqui esse gerador. Eu vou aproveitar que a Rebeca está durando um tempo legal em perseguição. Para a gente poder avançar o gerador. Mais para frente a gente vê o que acontece. Se... Eu não sei se tem como a gente pegar... Eu não lembro, né? Eu fiz a leitura. Eu não lembro se tem outra forma de a gente pegar coágulo. Além de... Além de... De acertando a palha de um assassino. Isso tem como a gente pegar da bacia também, né? Não lembro disso. O Dwight. Pelo amor de Deus, Dwight. Errando o teste de perícia, Dwight? Que vergonha, irmão. Vai estar quebrando porta aqui. Olha ela ali. Ela está sem coágulo em volta dela. Então não vai ter... Isso, bala fake. Botei só a carinha. Então não vai ter problema aqui na questão de... A gente não vai conseguir farmar coágulo aqui, basicamente. Deixa eu já picar a mula. E give-o. Cara, ela está levando uma boa de uma surra. Nessa partida. Que olha lá a cebo terminando mais um. Ela está sofrendo, cara. Ela está sofrendo. Até agora eu não consegui interagir nem um pouquinho ainda com... A questão dos... Das bacias. Fiz a leitura de jogo errada. E ela fez a correta. Olha, aqui... Eu estou bem lascado. A não ser que ela seja bem besta de... Vim pelo lado ruim e me deixar no lado bom. Que é o que ela fez. Meu Deus, eu vacilei demais. Eu vacilei demais. Era só ter... Mano, ela vacilou muito, cara. Eu não acredito. Ela jogou mal. Porque ela foi para o lado ruim. Só que eu joguei pior ainda. E não consegui jogar a palete nela. Ela conseguiu me varar. Então, assim... Nota zero para os dois. Nota zero para os dois. Está de brincadeira. Ela vai levar o zero e meio. Que arredonda para um. Porque ela acabou me matando do mesmo jeito. Então, vamos lá. Cara, ela não... Cara... Ela não está rodeada do sangue, velho. Sabe? Eu também não vi nenhum servil odiado do sangue. Nossa, você está uma cura aqui, hein? Está em dupla. Apesar de eu ter resiliência e o caramba. Ah lá, pegou... Caramba, eu estou entendendo. Executa. Eu sei que... Quando eu estiver com o coágulo para pôr na bacia, eu vou estar rodeado do sangue. Em mim. Por isso que eu sei que eu não estou. Deixa eu ver aqui. Isso aqui parece ser... Até agora eu não vi a bacia também, cara. Essas bacias de sangue, hein? Lembrando, galera. Paciência, tá? Paciência é a minha primeira impressão. E além da primeira impressão, eu sou burro. Então... Ela não está com o coágulo, cara. Eu não entendi. Porque o assassino está batendo na serve e o assassino não está ficando com o sangue. Eu quero que o assassino pegue o sangue para eu poder tirar dele. Cadê? Olha lá. Bateu em mim de novo. Nada. É isso que eu não estou compreendendo, meu irmão. É exatamente isso que eu não estou compreendendo. É duro de pena essa TV aqui. Tô louco. Mas esse deu aula de jogo agora. Vamos ver se eu chego aqui na guard. Bati na cabeça. Não sei se foi suficiente. Acho que não. E ali sai o último gerador. Meu Deus. Que barulho esquisito do último gerador tocando. Vamos começar a mexer aqui. Abrir esse portão e vazar, cara. Olha. Eu vou ter que dar uma relida, né? Na descrição. Porque para mim estava escrito uma coisa e aconteceu outra. Você que já está jogando o evento, já sabe de tudo. Vai falar Nossa, Vi! Ô, Vi! Que burro que você é, Vi! Olha ali o sangue. Olha a pausa para thumbnail. Tá. Aqui é o seguinte, cara. O meu portão está 9 e 9. A Rebeca é o primeiro dela. Ô, Stephen. Todo mundo está com o Stephen. Tanque, Stephen. Uhul. Ai, é louco. Aqui compensa abrir, galera. Ô, louco. É assim que você vai trabalhar? Eu vou ter que fingir, galera, que eu sou uma presa fácil aqui. Beleza. Salvar uma... Não salvaram. Bom, aqui eu vou ser bem inútil, tá? Tem muito que eu possa fazer. Eles tiveram um time bom ali, mas eles estão machucados. Eles não... Acho que ela vai me expulsar aqui agora. Olha o time que eles estão tendo. Olha o tempo que eles estão tendo para poder salvar. Se eles forem ligeiros, eles salvaram agora. Vamos ver. Acho que deu bom. Hep. Nooooh. E deu bom do mesmo jeito. Bom. É isso. Primeira partida foi isso. A gente conseguiu aí 77 mil pontos de sangue. E fizemos 48 mil e 500 pontos. Bastante coisa. Bastante coisa. Bom. Primeira partida. Deu para entender mais ou menos como funciona. Mas eu não consegui executar. Não... 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 Entendeu? Vamos ver como é que vai ser na próxima. Tá? Vamos ver. Mas... Sei lá. Me confundi um pouco. Bora. Vamos lá, galera. No Jardim da Alegria. Garden of a Joy. Aí, vamos lá. Bom, o assassino, ele... Eita, porra! O jogo travando. O assassino, então, galera, eu dei mais uma lida. Ele começa com um coágulo. Pode carregar até dois. E a única forma da gente conseguir é roubando do assassino mesmo. Então, nisso, eu acertei. Alguém deu um... Um tibum aí na piscina de... Mas, rapaz... Meu Deus. Olha lá. Tá vendo que ele tá coágulo? Eu preciso agora bater uma palete na cabeça. Ai... Que que eu sei lá? Que isso? Ele fez. Mano, eu só... Tá, acho que... Acho que ela tem, então, agora, a... Ela tá com um coágulo, né? Ela abriu ali um portal. Vocês viram, né? Uma zona, né? E agora é só a gente... Dar uma avançada aqui, filho. Daqui a pouco... Daqui a pouco... Eu me curo e tento pegar. Nossa, abraço sinistro, cara. Meu Deus! Vai ver em mim? É... Vazou fora. Bom... Eu vou deixar até ali... Quieto. Pra começar esse outro aqui. Porque eu acho que ela vai dar uma acampada ali na região. Ela vai dar uma segurada ali na região. Então, vamos... Ela já sabe onde eu tô. Pra que ela não tem nenhuma alucinação até onde eu sei. Nossa, resiliência. Eu te amo. Aqui vai ter que ir, hein? Ah, não. Eu tô com um problema. Eu tô com um problema. Eu tô com um problema mental. Eu tô com sérios problemas. Não é possível, cara. Eu apertei tão devagar o botão que não foi, velho. Dá pra entender um negócio desse? Ah, é muito burro. É muito burro. Eu sou muito burro. Eu só relay, sabe? Aquele dó de apertar o controle. Deixa eu ver aqui. Recuperar com a água. Estou com o coagulado. Beleza. Eu tô com o coágulo. Agora eu posso trazer ele aqui. Ok. E depositar. Legal. E aí a nossa primeira missão tá feita. Fizemos uma zona aqui. Essa zona. E aí dentro dessa zona... A gente tem benefício, né? Tipo isso. A gente geme menos. Acho que é tipo isso. Ainda não sei o que achar sobre isso aqui, tá, galera? Ainda não sei, cara. Mas... É meio esquisito isso daqui. Vamos lá. Não tá me parecendo algo mu... Eu vou... Eu... Assim... Eu não vou passar pano, então. Não tá parecendo ser algo muito legal, não. Eu não... Tipo assim... Eu falo pra mim, sabe? Não... Não... De fazer mais. Ah, mas peraí. Aí você tá de brincadeira. Vou trazer ela pra cá, ó. Acabou. Consegui esquivar. Botei pro drop. Aqui. Nossa. Oh, de novo Fui varado, boy Eita Nossa, mas aí é osso Galera, não faço isso Ela tava se abaixando pra poder pegar Eu no colo, o cara já tava ali, ó Mirando, entendeu? Não façam isso Espera um pouquinho Espera um pouquinho Beleza Eles estão no mesmo gerador ali, as duas Tá perigosíssimo Nossa situation Porém, eu acho que vai dar bom ainda, tá? Eu acho que vai dar bom ainda Vamos ver Eu já entendi Eu já entendi mais ou menos ali A questão do De colocar a parada ali, tá ligado? Ó, se ela não me salvar Não trocar um gancho aqui agora O jogo acaba pra mim Ela teve essa noção Da mesma forma que eu tive a noção De tancar pra ela Da mesma forma que ela tá tendo a noção De me focar Da mesma forma que eu estou tendo também a noção De vir pra cheque Que já foi gasta De vir pra que ela Aqui você insta droga Ninguém ta fazendo gerador Pegaram agora Leon Leon Não troca o certo pelo duvidoso Leon O certo é fazer gerador Eu vou forçar ele a ser um pouco mais Eficiente Eu roubei a lanterna dele Dropando meu item E forçando ele a pegar meu item Dá pra fazer essa jogadinha E aí eu vou forçar ele a fazer gerador dessa forma Pra que a gente possa ganhar o jogo Mas você ta nessa ainda mulher E aí 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 Véi Pelo amor de Deus Véi E aí 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 Nossa Eu vou falar uma coisa pra você Desconhecido Você foi completamente Devastado Eu vou falar uma coisa pra você Desconhecido Você foi completamente Devorado Meu Deus Véi Meu Deus Caramba E tá lá A nossa missão concluída Galera Pro almoço de hoje É o suficiente Tá? Ah Um pouco menos Tempo de vídeo Porém O conteúdo do evento novo E aí eu trago pra vocês amanhã Um vídeo mais longo Tal Mais elaborado Hoje É mais pra gente Ter a primeira experiência juntos Espero que você tenha curtido Caso sim Deixa aquele gostei Tá? Que vai ajudar bastante E eu te vejo aqui Amanhã no meu próximo vídeo Ou hoje mais tarde Na minha live Zerando Pegando todas as Tudo que dá pra fazer no evento Vou fazer ao vivo Fechou? Forte abraço Tamo junto e até a próxima Tchau É nóis Tchau 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 Tchau